Se consegue desgostar o amigo do meu peito Saí procurando um jeito para a gente conversar Eu disse ao lhe encontrar, vou ter que pedir perdão Abrande o seu coração e mantenha raiva de mim É fácil dizer que sim, porque só me escuto não O sofrimento me arrasa porque não tem outro jeito E essa paixão do meu peito me quebrai do que braça Quem não vai na minha casa não derra no meu colchão E o diabo dessa paixão vai me dar por vida afim É fácil dizer que sim, porque só me escuto não Valeu, aplausos, Tarjão Golenço e Ponto Moura Agradecer ao grupo